Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Aqui é o Agente Negão na área, trazendo mais um vídeo de SCPs mais perigosos do mundo, agora a parte 6. Parece ser a última parte lá do canal do Skyrocks até o momento. Eu estarei vindo com vocês naquele mesmo chamando de sempre para vocês verem as reações do Agente Negão. Como vocês podem perceber, eu estou com as luzes acesas, não porque eu estou com medo, mas é para que fique melhor na gravação, para que vocês possam ver melhor as minhas expressões, a minha pessoa, a minha beleza. Não é porque eu estou com medo. Não estou. Não. Aham, sim. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E do jeito que você já sabe o esquema, a Black Shark está ali pra você beijar a vontade, continue dando visualizações e aproveita, é claro, você pode nadar com o nosso Agente Tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então sem mais enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o Reax, é claro, depois da vinheta. Valeu? Vamos acompanhar. Oi, eu sou o Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bom, antes da gente começar o vídeo, vamos relembrar igual todos os vídeos as classes que temos. Na classe SCP, a gente tem a classe Safe, que é a classe Segura, onde os objetos, eles são contidos um pouco mais fáceis e não tem nenhum problema e tão bem difíceis deles fugir. Vamos para a classe Euclidio, que é onde basicamente eles são contidos, mas tem perigo que eles possam fugir. E agora, vamos para a classe Keter, que é a classe onde eles estão lá contidos, pode até não estar contidos, mas todo cuidado é pouco. Eles podem fugir a qualquer momento ou até mesmo não conseguem ser presos. Bom, vamos agora então para o vídeo de SCPs. Eu pensei que ele fosse falar aí do... SCP-821. Armazém animatrônico. Classe do objeto, Safe. A maioria dos SCPs que a gente fala aqui é sempre um objeto ou alguma criatura, mas dessa vez a gente vai falar de um lugar. Esse lugar é o armazém animatrônico. Claramente eu não posso falar para você onde fica esse armazém, mas creio que... Depois de eu falar do que se trata, você com certeza não vai querer ir lá. Antes disso ser um simples armazém, ele era basicamente um parque de diversões, onde eles tinham carrossel, tinha um palco conjunto de quatro figuras animatrônicas, e também uma variedade de jogos intermediários. No começo ele parecia até um parque normal, até que começaram a notar umas coisas estranhas acontecendo nele. De repente, eles fechavam o parque, desligavam tudo, e quando chegavam no outro dia, as coisas estavam fora de lugares. Os animatrônicos que eram para estar no palco estavam no chão espalhado para algum canto. Os animais do carrossel que estavam parados num movimento apareciam veados de outro jeito. Tipo, não fazia sentido porque o parque estava desligado. Como que as coisas estavam se mexendo? Foi aí que o dono desse parque de diversão resolveu deixar uma câmera lá gravando, pra ver o que acontecia de noite. E foi aí que no outro dia ele chegou e viu a câmera, e notou que os animatrônicos e os animais do carrossel se mexiam. Mas claro, ele não ia perder o dinheiro do parque porque os animatrônicos e animais do carrossel se mexiam sozinhos. Tipo, é bem estranho. É, mas, pô, ele não ia perder o dinheiro do parque por causa disso, não estava fazendo mal a ninguém. Mas foi aí que ele se enganou. Antes, esses seres só faziam essas coisas de noite, mas foi aí que eles começaram a fazer com o público lá dentro. Os animatrônicos começaram a ficar estranhos, eles começaram a tentar se comunicar com as pessoas. Foram que eles batiam em algumas crianças e até mordiam elas. Os animais dos carrossel também começavam a derrubar as crianças. Assim, fazendo com que pessoas parassem cada vez mais de visitar o parque. Com tantas desavenças e reclamações, eles tiveram que fechar esse parque. Ou seja, o parque faliu. O dono, já sem saber o que fazer, fechou tudo, desligou tudo que podia, puxou qualquer coisa da tomada e deixou tudo dentro do armazém, no local onde era o parque. Só que aí passou alguns dias, normal, ele abandonou tudo ali, ia botar pra venda, já porque o parque faliu, né? Foi quando ele recebeu umas notificações estranhas. Os vizinhos que moravam do lado do armazém estavam dizendo que estavam ouvindo barulho de animatrônicos cantando e barulho de carrossel toda noite. Foi aí que ele lembrou do incidente que acontecia, que as coisas se mexiam à noite. A polícia foi averiguar o lugar pra ver o que acontecia de noite e os animatrônicos tentaram atacar os policiais. E mesmo assim, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo, sendo que estava tudo desligado. Quando eles entraram lá dentro, tudo que estava desligado foi automaticamente ligado sozinho. E mesmo eles desligando, no outro dia eles ligavam sozinhos do mesmo jeito. A fundação SCP tá lá contendo esse local e tá tentando descobrir até hoje do que se trata. Por que que os animatrônicos se ligam sozinhos e o carrossel? Por que que essas criaturas se mexem? Por que que elas são tão agressivas? Tá lá até hoje. E esse é o lugar, ele fica selado pra que ninguém possa ir até lá e seja atacado por um animatrônico que estão ficando cada vez mais revoltados. Então é muito perigoso chegar nesse local. Eu meio que senti um crossover aqui entre SCPs e FNAF. Mas enfim, né? Vamos lá. SCP-076 Rabel Classe do objeto Kitter Bom, o SCP-076 é composto por dois objetos. É como se fosse um cubo gigante com uma porta e dentro desse cubo existe um ser que é tipo um humano lá deitado. Esses dois são o SCP-076. Tudo indica que esse cubo que tem por fora, ele existe há 10 mil anos de idade. E o que tem lá dentro é como se fosse uma múmia que revive. Acho que dá pra gente definir assim. O humano que tem lá dentro, ele basicamente se assemelha a um jovem de mais ou menos uns 20 anos de idade que tem cerca de 2 metros de altura e pesa mais ou menos uns 85 quilos. E ao longo do seu corpo existem diversas tatuagens retratando umas imagens arcanas e ocultistas. Algumas também parecem umas faces demoníacas e coisas bem estranhas. Só que quando eles entram dentro dessa caixa e olha aquele garoto lá dentro, aparentemente ele está morto. Só que é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Do nada, simplesmente, o SCP revive. Ele começa a ter os batimentos cardíacos voltando a funcionar. Os seus olhos sempre foram totalmente cinzas, sem pupila. E ele simplesmente levanta. Só que ele não levanta e fica normal. Ele levanta num ódio total. E o que ele quer fazer é pegar o humano que tem mais próximo dele, correr até ele e dilacerar esse humano. Não importa se estiver um animal ou qualquer ser vivo. Se não for um humano, ele não vai pegar. Ele vai correr para o humano que estiver mais próximo dele enquanto ele acordar. Só que o mais estranho de tudo isso é a força descomunal que ele tem. Ele tem uma força tão forte que ele pode facilmente quebrar uma porta de ferro. Então essa câmara do SCP Abel tem que ser muito bem contida e observada. Porque se em algum momento ele resolver acordar, tem que fazer os possíveis procedimentos para tentar destruir ele antes que ele mate a pessoa que ele queira pegar. O bom do SCP Abel é que dá para conter ele ainda. Só que as pessoas não têm certeza se ele vai ficando cada vez pior, porque aparenta que ele fica. Mas as vezes que eu contero ele foi... Uma vez tentando esmagar ele, esmagaram ele com um elevador. Tipo, ele entrou embaixo para tentar subir, abaixar o elevador e mataram ele. A segunda vez que mataram ele foi com uma metralhadora que dispararam cerca de uns 100 tiros na cabeça dele. E aí ele morreu. E a terceira vez foi quando pegaram uma granada termática, uma granada muito forte, e explodiram ele. Pode variar as vezes que ele vai acordar e renascer. Acreditam que ele reacorde em 25 anos, que foi o período máximo que eles já viram. Teve uma vez que ele acordou em um ano e teve uma vez que ele acordou em cerca de 3 horas. Só que matar ele não resolve. O mais estranho de tudo isso é que quando você mata ele, sabe aquela caixa que eu falei que ele fica dentro? Ela fecha as portas e fica selada. Ela passa mais ou menos alguns minutos, cerca de 30 minutos selada, e do nada a porta abre. E quando a porta abre, aquele ser que você matou fora da cabine, está lá dentro, de novo, deitado, na cama como se estivesse morto. Esperando para o próximo momento que ele vai acordar e tentar matar os humanos. Ou seja, a criatura Abel é muito perigosa, e se não for tomada os devidos cuidados para manter ela e ela se tornar cada vez mais forte, vai chegar um ponto que vai ser impossível conter ela e ela vai querer acabar com todos os humanos. Não se sabe o motivo do ódio dela, porque ninguém consegue contatar ou conversar com ela. Mas sim, ela é uma criatura muito perigosa. Eu sei, ele nadou com um tubarão, entendeu? Ele foi reto do canal, ele nadou com um tubarão e fiquei tabuladão. É só eu que posso resolver. Vocês não me chamam? Foi a Black Shark ali. Só a Black Shark pode matar ele, pô. É isso. SCP-1440. O velho de lugar nenhum. Classe do objeto. Keter Lembra que eu falei para vocês que às vezes os objetos Keters podem até não ser contidos? Esse é um deles, porque ele não pode ser contido, ninguém sabe onde ele está e ele vive constantemente mudando de lugares. Esse SCP, ele é um homem idoso que quando se pergunta a idade, a etnia, o nome da mãe, o nome do pai ou data de nascimento, ele não fala para a gente. Não se sabe se é porque ele não quer responder ou se é até mesmo porque ele não sabe. O estranho desse senhorzinho de idade é que quando ele fica muito tempo próximo aos humanos, coisas terríveis começam a acontecer. É como se ele trouxesse um azar imenso para perto de qualquer pessoa que ele tiver. Não se sabe ao certo qual é o raio de quilometragem de azar que ele traz para as pessoas, mas ele traz coisas como um fogão explodir, uma bomba se estourar, uma doença pegando a pessoa. Tipo, ele traz muito azar para quem está próximo dele. E esse azar acaba resultando na morte das pessoas que estão próximas dele. A fundação já tentou conter ele algumas vezes e ele por livre espontânea vontade deixou ser contido, mas ele sabia que mesmo se ele fosse contido ele estaria próximo de vários funcionários e os funcionários acabariam morrendo. O que foi que ocorreu? Os funcionários todos morreram e ele acabou fungindo da fundação para que mais pessoas não morressem. Tipo, se ele sabe que se ele fica muito perto de um humano acontece isso, mas ele não quer que aconteça essas coisas. Então ele simplesmente queria que eliminassem ele ou, tipo, contessem ele para que isso não acontecesse mais. Só que a fundação não consegue eliminar ele, porque toda vez que vão atirar nele parece que algo protege ele. Quando vão tentar dar uma facada nele, algo protege ele e ninguém sabe o que é. Foram feitas três tentativas para tentar conter ele. E na terceira tentativa tem um... meio que uma gravação de voz sobre ele e um funcionário da fundação. E o que vocês vão ver agora é essa gravação de voz. Boa tarde, é CP14440. Você sabe por que nós nos trouxemos aqui, certo? Claro que eu sei. Eu lhe dou aplausos por continuar tentando me conter. Mas desde as suas últimas três tentativas, percebi que você não pode me ajudar. Seria melhor se você me deixasse ir para o seu próprio bem. O primeiro irmão já está atrás de você. Doutor, é melhor você se apressar. Você mencionou esses irmãos antes. Três, se eu me lembrar corretamente. Sim, são três. Diferentes, porém iguais. Todos cruéis. Todos negativos. Todos capazes de manter um rancor por um longo tempo. Eles são a causa do meu infortúnio e, portanto, causa do seu. Bom, doutor. Já é tarde. O segundo irmão se junta ao primeiro. Eles estão atrás de você. O tempo está ficando curto. Me solta logo. Eu não posso garantir a sua segurança. Talvez já seja tarde de dia. O que mais? Eu receio não poder fazer isso. Além disso, você mencionou três irmãos. Se o terceiro ainda não estiver disponível, devemos ter algum tempo restante. O terceiro nunca aparece. Com isso, ele é mais cruel que os dois irmãos. Mas ele sabe que sua aparência é a única coisa que o libertará. Passei um tempo incalculável procurando por ele. Tentando devolver o seu prêmio àqueles que caem dos seus irmãos. Mas, sem sucesso. Doutor, o segundo tem as mãos nos ombros. Agora é tarde demais. O destino nunca está longe do segundo. Antes que você pareça, meu pobre filho, permita-me dar uma última palavra ou um último conselho pra você. Certo. Vá em frente. Se você optar por desafiar a morte em um jogo de cartas pra sua vida, há uma coisa que você nunca deverá fazer. E o que é? Ganhar. Não sei se foi só eu que achei isso, mas eu acho que essa gravação, na verdade, foi feita com a voz do Skyrocks. Pelo menos a forma, o jeito de se expressar das duas vozes, mesmo que tenha uma diferença do original dele. Deu a perceber que parece que é ele que está narrando esse negócio, caramba. Mas, possa ser. Pô, então ele está passando toda hora. Aqui na minha rua, que é putz rila, cara. Toda hora. Às vezes chega uma notificação do YouTube aí que o rap que eu reagi no início do canal, está chegando notificações de direitos autorais do YouTube falando que a merda do vídeo lá deu direitos autorais no rap. É brincadeira, rapaz. Esse velho tem que pôr as cucuia, meu irmão. Se ele passar por aqui, eu vou pegar a espada do negócio e tascar nele. Não quero nem saber quem ele vai proteger ele, meu irmão. Mas nem ele vai proteger ele, não. Eu estou brabo, mano. Aquele mínimo azarzinho que você tem, pode ser que o velho está passando agora, de noite, pela sua rua. Aquele mínimo azarzinho que você tem de noite, aquela coisa que você chega num ponto de quase morte, pode ser porque ele está passando e rodando pelo mundo direto, indo para vários lugares diferentes para tentar não ficar perto de ninguém por nenhum momento. Eu acredito que seja o recebo mais triste que a gente tem aqui, pois ele não quer que isso aconteça com as pessoas e ele está tentando salvar elas. Onde ele simplesmente podia cagar para todo mundo e ficar perto delas e deixar que a coisa acontecesse, sendo que ele não estava nem aí. Mas a gente vê que ele não quer isso. E a fundação sempre tenta descobrir onde ele está para tentar conter ele e tentar evitar que isso aconteça. Mas já vimos que foram três tentativas falhas. Hum, então seja infeliz sozinho. 3199. Humanos refutados. Classe do objeto? Kitter. Nossa, esse deu arrepio. Bom, antes de eu começar a falar desse SCP para vocês, vamos explicar que antes dele se tornar Kitter, esse SCP, ele era Euclidio. Mas por que ele se tornou Kitter? Porque ele ficou muito mais perigoso do que eles imaginavam. Basicamente, esse SCP é um ser humanoide de mais ou menos 2 metros de altura que parece uma galinha bem gorda, assim, grande, com uma cabeça humano. Tanto que os DNA desse SCP significam que ele tem DNA de galinha e tem DNA de chimpanzé, fora o DNA humano que tem nele ainda. Você vê como essa criatura é bizarra. Ela é muito grande. Só que o estranho desse SCP não é só sua aparência, que é isso que você está vendo. É o que ele pode fazer. Antes de eu explicar o que ele pode fazer, esse SCP, ele é contido numa, meio que uma jaula gigante que fica a uns 3 metros de altura do chão. Aparentemente, existe 3 ou é 4 desse SCP no mundo. E eles estão tentando se reproduzir. Só que eles são contidos tão bem que ficam funcionários da fundação segurando armas lá embaixo pra caso eles tentem escapar, tentar executar ele. Não que isso vá resolver. Mas eles têm que tentar fazer alguma coisa, porque ele é muito perigoso. Agora vamos falar do que esse SCP se trata. O SCP-3199 é esse ser gigante que aparentemente ele quer acabar com a raça humana. Parece que ele quer substituir a gente. Vai acabar com todos os humanos e fazer uma... O momento foi mal aí, deu um probleminha na câmera, porque como eu estou gravando com aquela câmera que vocês viram aqui em cima, onde está a cabeça do Homem de Ferro agora, estou gravando com ela, então assim, eu ainda estou me acostumando a gravar com ela. Infelizmente ela grava, eu acho que só 12 a 15 minutos, se eu não estou enganado. Então, por isso que ela deu uma parada aí. Então, pausei aqui no ponto, tá bom? Pra poder resolver. Por isso que deu esse chiado aí pra vocês, beleza? Então, só retornando no ponto que a gente parou. Então, vamos lá. Um planeta novo, tipo, transformar a Terra num lugar só desses SCPs. O que ele faz é meio que gerar um ovo na barriga dele. Um ovo gigante que ele bota pra fora e desse ovo nasce mais um SCP-3199. O mais estranho de tudo isso é que ele é um ser assexuado, ou seja, ele produz aquele ovo sozinho. Ele não precisa ter um macho e uma fêmea pra poder produzir esse ovo. Simplesmente ele faz e do nada ele bota da boca pra fora. O perigo desse SCP não é simplesmente esse ovo que ele bota pra fora. É que ele pega humanos e devora pra dar de alimento pra cria que vai nascer do ovo. Isso quando ele não come os humanos pra se alimentar ele mesmo. Porque ele precisa se alimentar. Então, o perigo vem se esses ovos começam a se reproduzir. Porque eles fazem esse ovo, já chegou vezes que eles fizeram esse ovo em um dia. Imagina a criatura botar um ovo pra fora em um dia e no mesmo dia o ovo quebrar e nascer. Que foi quando eles deixaram pra fazer um teste. E assim nasceu essa criatura. O que eles notaram é que sempre que ela bota um ovo, a partir do momento que o ovo sair, ele vai estar muito frágil. Então a fundação pode quebrar o ovo. Se eles demorarem muito pra quebrar o ovo, ele vai ficar muito resistente. E nem se você tacar alguma coisa lá de 380 mil quilos, vai quebrar esse ovo. Eu chutei esse número 380 mil quilos, tá? Mas é algo muito pesado, não vai conseguir quebrar o ovo. Tá, deu pra entender, tá? Eu sei que atualmente tem 4 desses presos espalhados pelo mundo. Não se sabe se tem alguns soltos, mas aparentemente não. A fundação sempre tá de olho nisso. Mas se um desses escapar e começar a botar ovos e alimentar e for fazendo mais ovos ainda, pode ter certeza que a raça humana vai ser toda eliminada. E vamos virar alimentos dessa galinha estranhamente gigante. Não se eu impedir. Eu gostaria de virar esse como um Apolion, porque ele tá preso, mas ele pode fugir de qualquer jeito. Acredito que ele tá como o Keter agora, mas se chegar a algum ponto que ele vai conseguir escapar, talvez ele vire um Apolion, pode ter certeza. E se ele escapar, podemos dar adeus pra esse mundo. Bom pessoal, esse foi nosso vídeo de SCP de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que isso me ajuda bastante. É assim que eu sei que vocês querem mais vídeos de SCP. Se você é novo no canal, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos sobre a fundação, sobre linhas urbanas, sobre histórias de terror. Tem tudo isso aqui no canal. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. É isso aí, mitos. Esse foi mais um vídeo de SCPs pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu peço desculpa que eu ainda tô gravando com a minha câmera, aquela que vocês sempre viram ali naquele quadrado ali, onde tá a cabeça do homem de ferro agora, que quase não aparece, beleza? Bom, em relação aos SCPs, eu achei muito interessante. Embora eu já falei pra vocês que eu não acredito muito nessa questão. Mas, né, tem que bater o roteiro, né? Fazer de conta que não existe, né? Porque senão, como é que vai existir agente-negão? Se não agente-SCP, não existe agente-negão. E o agente-negão tá aqui, então é isso. Bom, galera, você não viu isso, tá? Editor, por favor, já sabe, né? É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem que eu esteja trazendo mais vídeos pra você desse estilo. É claro, se vocês quiserem mais desse canal do Skyrocks ou outros que falem sobre vídeos de terror, pra nós vermos juntos e não sentirmos medo juntos, né? Porque o anegão aqui não sente medo de nada, enfim. Então é só vocês deixarem nos comentários aí, beleza? Que eu estarei vendo, estarei analisando, é claro, primeiro, pra ver se não dá algum problema. Se eu ver por fora, assim, não precisar assistir o vídeo, que não tem nenhum problema, eu estarei vendo com vocês, beleza? Mas é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!